Música 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 Só que é assim, eu vou abrir o meu avô O abrigo, o Marcelo, o Rodrigo Que me pesco na carona que eu ganhava Que descia, que levava Que descia, que levava O abrigo, o Marcelo A gente não se larga A gente é bom e manda e fupa na cachaça Levo, caia, rodo, caia Mas a gente não se larga A gente é bom e manda e fupa na cachaça Levo caia, copo caia, mas a gente não se larga A gente é o pronto e mora, viva na caixão Levo caia, copo caia, mas a gente não se larga A gente é o pronto e mora, viva na caixão Levo caia, copo caia, mas a gente não se larga